O João tá com a loirinha, o Davi tá com a morena O R7 com a ruivinha e a japinha do problema Janaína negra linda e a baixinha Gabriela Junta todas não vacila, junta todas não ramela E a loirinha desce, a morena sobe A ruivinha mexe, mexe, mexe balançando o pote A loirinha desce, a morena sobe A ruivinha mexe, mexe, mexe balançando o pote O João tá com a loirinha, o Davi tá com a morena R7 com a ruivinha e a japinha do problema Janaína negra linda e a baixinha Gabriela Junta todas não vacila, junta todas não ramela A loirinha desce, a morena sobe A ruivinha mexe, mexe, mexe balançando o pote A loirinha desce, a morena sobe A ruivinha mexe, mexe, mexe balançando o pote O João tá com a loirinha, o Davi tá com a morena O R7 com a ruivinha e a japinha do problema Janaína negra linda e a baixinha Gabriela Junta todas não vacila, junta todas não ramela A loirinha desce, a morena sobe A ruivinha mexe, mexe, mexe balançando o pote A loirinha desce, a morena sobe A ruivinha mexe, mexe, mexe balançando o pote O João tá com a loirinha, o Davi tá com a morena R7 com a ruivinha e a japinha do problema Janaína negra linda e a baixinha Gabriela Junta todas não vacila, junta todas não ramela A loirinha desce, a morena sobe A ruivinha mexe, 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 mexe balançando o pote A loirinha desce, a morena sobe A ruivinha mexe, mexe, mexe balançando o pote Oi Guilherme, não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra